o registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando, registrar a presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. A finalidade da reunião é eleger o presidente e vice-presidente da citada comissão. Então, portanto, há o registro das candidaturas. Registram-se as candidaturas do deputado Elita Arteni como presidente e, para vice, o nobre deputado Virgílio Guimarães e Laura Serrano para vice-presidente. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. Então, as deputadas e os deputados deverão selecionar o candidato ou a opção branca, se assim o desejar, confirmar o voto e posicionar o digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente, então eu passo a palavra... Então, a presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. Em votação. É só pedir para o presidente esperar para você votar. Deixa eu ver se eu perco. Aqui, eu. Pode tirar, deputado. Deu? Deu? Não é que os acessos, pelo menos. Tem que ir lá. Deu ou não? Não, não. Deixa eu ver se eu perco. Não, não. Isso aqui, olha. Deu? Deu? Então, está bom. Muito obrigado. O que é que é dos outros? Cada um votou no número. O que é dos outros? 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 É das outras questões... O sistema está travado e nós vamos solicitar, se vocês concordarem, de cada deputado proclamar ou ditar seu voto. Então, o meu voto é deputado Virgílio Guimarães para vice-presidente. Um voto. Braulio Brás, dois votos. Para Virgílio Guimarães. Laura Serrano, um voto. A própria Laura Serrano, mais um voto. Dois votos. Eu voto no deputado Virgílio Guimarães. Três votos. Deputado. No caso, eu não vou optar por nenhum dos dois candidatos, senhor presidente. Eu voto em branco. Voto em branco. Dorgal, um voto em branco. Senhor presidente, eu até, em termos do acordo, em termos da, digamos, da solidariedade que eu tenho também com a presidência, eu vou votar em mim mesmo, de uma maneira um pouco constrangida, até porque sou um admirador da formação e do trabalho da nossa colega, da nobre deputada Laura Serrano. Mas, registro o voto pessoal com compromisso, vossa excelência. Então, nós quatro votos, vamos proclamar o resultado. Laura Serrano, dois votos. E Virgílio Guimarães, quatro votos. Então, proclamo eleito vice-presidente o deputado Virgílio Guimarães, a quem eu passo, primeiro, declaro impulsado como vice-presidente o deputado Virgílio Guimarães, a quem passa a direção dos trabalhos. Muito obrigado, presidente. E, na condição de vice-presidente, assumindo aqui a condição do trabalho, declaro impulsado como presidente de nossa comissão, o nobre deputado Elito Arquini, em que, depois de impulsado, devolvo a direção dos trabalhos. Uma palavra, deputado Elito Arquini. Eu quero apenas agradecer a todos os deputados que compõem essa comissão. É uma comissão que terá muito trabalho pela frente, diante das circunstâncias que se encontra o Estado. É uma comissão que vai cuidar das finanças, do orçamento e todos os assuntos pertinentes ao nome da comissão. E queria agradecer a todos aqueles que depositaram confiança em mim. Eu já estou na casa há muito tempo. A minha experiência nessa comissão não é tão grande, mas nós temos aqui uma consultoria de alto nível e, com a boa vontade de todos nós, nós poderemos, de forma convergente, servir ao povo de Minas Gerais, porque, na verdade, nós vamos trabalhar com aquilo que vai dar sobrevivência ao povo de Minas Gerais, nessa crise, nessa dificuldade que nós estamos enfrentando, não é só de agora, porque a injustiça social é o que predomina num país como o Brasil, onde a concentração de renda é muito grande e acabe a essa comissão, filosoficamente e também especificamente, pensar na sobrevivência de todos. E aqui, pelo menos, do ponto de vista formal, nós vamos cuidar disso. Do ponto de vista pragmático, também. E, de forma que eu fico feliz de ter, na minha companhia, muita gente aqui com boa vontade e alguns com muita experiência, como é o caso do Virgílio Guimarães, a quem nós dedicamos também a nossa homenagem aqui, portanto, o trabalho que ele já prestou no Parlamento da União, no Parlamento Federal e também no Parlamento Estadual. Ele é consultor do assunto, consultor da Casa, já foi, e eu acho que ele contribui muito com a sua experiência. E também quero aqui agradecer a Laura Serrano, que está chegando, que tinha que marcar a sua posição, às vezes discordando, já no primeiro momento, mas, com diálogo, nós vamos chegar lá e satisfazer, vamos dizer assim, a vocação, o ideal de cada um de servir ao povo de Minas Gerais. Agradeço ao Pacheco, que está aqui presente, também está chegando. Eu espero que essa reunião não tenha um motivo para discordância, para guardar esse episódio pequeno aqui, que ela quis marcar a posição e discordar também daquilo que foi acordado, mas ela tem as razões dela. As opiniões nossas nunca são iguais, porque nós temos... Eu peço a palavra... Nós entendemos as diferenças de opiniões. Aliás, nós temos que ter identidade com todas as opiniões para que tenhamos uma álgebra daquilo que é melhor, entendendo as diferenças. Então, eu queria aqui apenas te pedir desculpas se alguma coisa deixou você em uma guarda, mas nós estamos aqui dando o primeiro passo nessa reunião, e vai precisar muito do seu trabalho, do seu conhecimento, que eu sei que é bastante também, e, de qualquer maneira, vivermos aqui fraternalmente, e cada um com a sua contribuição, com o seu conhecimento para o bem do povo de Minas Gerais. Agradeço a todos, então, e deixo a palavra com a Laura Serrão. Muito obrigada, presidente. Parabenizo pela votação, parabenizo pela votação vice-presidente. Eu só queria deixar claro que o objetivo aqui não foi marcar a posição, o objetivo foi manter coerência com o que eu tinha colocado desde o início, que era a minha intenção de me colocar à disposição como vice-presidente. Dado que a votação teve esse resultado, acho que o resultado é legítimo, e me coloco à disposição para os trabalhos, mas só queria colocar esse ponto importante, que não foi para marcar a posição, foi por coerência com o que eu tinha definido desde o início. A composição, e eu queria só esclarecer isso, a composição aqui na casa, tradicionalmente, ela obedece a... ela tem como parâmetro, não absoluto, mas de forma relativa, baseado na experiência, na convivência, na experiência da própria casa, de cada deputado, no regimento interno. É conforme o número de deputados, que compõe cada bancada, cada bloco. Então, nós temos isso como norte, na hora que vai, no momento em que se discute, ou que se concorda com a indicação dos componentes de cada comissão. pode estar certo que a inspiração, a orientação é conforme o regimento interno, que tem todas as nuances. Com a palavra o deputado Carlos Soares, com muita honra. Mais nada, parabenizar a vossa excelência e também o vice-presidente eleito aqui, deputado Virgílio, pela eleição, e a todos os membros também, inclusive a deputada Laura, que se dispôs também a colaborar como vice-presidente, e que, sem sombra de dúvida, trará muitos benefícios para a discussão e acrescentará muito para que essa comissão seja preponderante nos trabalhos da Casa nesses próximos dois anos. Todos sabem do meu apreço pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, estarei aqui presente como membro suplente desta comissão para poder colaborar com vossas excelências, colaborar com a população mineira, pois, como o senhor disse, doutor Eli, será um mandato de muitos desafios para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, dada a tamanha crise que nós estamos vivendo nesses últimos tempos em Minas Gerais, e dos desafios que temos para superar essa crise, colaborando com o governo para que ele possa trazer aqui os projetos de relevância, assim conforme toda a população mineira espera. Então, parabéns a vossas excelências, estaremos aqui trabalhando para que Minas possa sair dessa crise financeira tamanha. Muito obrigado. Vamos contar sempre a sua presença, porque a sua experiência já é bastante grande nesse assunto das comissões. Senhor presidente, eu gostaria também de... agradecer a sua experiência no assunto. Cumprimentar o nosso presidente, companheiro de partido. Doutor Eli, eu tenho a convicção e a certeza que vossa excelência é a pessoa talhada para presidir essa comissão, dada a sua importância, hoje, no cenário político e econômico do nosso Estado de Minas Gerais, essa comissão é de extrema importância, principalmente pela ótica dos mineiros. Então, o senhor pode ter certeza, conta com o nosso apoio, acompanhado pelo deputado Virgílio Guimarães, que também o seu currículo já se diz, já se fala por si próprio, a respeito da sua vasta experiência no assunto, anos e anos de casa, com certeza irá contribuir muito para essa casa. E saudar os novos membros da comissão, a deputada Laura, o deputado doutor Fernando Pacheco, o deputado doutor Dorgal Andrada, que juntos possamos, nessa comissão, trabalhar em busca de atender os anseios da população mineira. Então, tenho certeza que vamos fazer um grande trabalho aqui nessa comissão e, mais uma vez, parabenizo por essa importante eleição, nessa importante comissão da Assembleia de Minas. A palavra do deputado Dorgal. Dorgal, eu queria apenas aqui dizer que nós já sabemos que o Dorgal vai trazer uma contribuição muito grande. Ele já vive essa atmosfera geneticamente. Então, depois disso, fica muito fácil a sua palavra aqui, você trazer seu apoio e seu conhecimento, que é exatamente dos seus ancestrais, dos que estão aí também. Seu pai, o pessoal, todos os seus parentes, seus tios. Então, é uma honra você estar aqui junto conosco. Muito obrigado. Conhecimento eu vou adquirir agora com os senhores e com a casa aqui. Mas, muito obrigado pelas palavras. Cumprimento a todos os colegas, os pares aqui. Parabenizo pelas candidaturas. O meu voto aqui foi em branco, justamente por ter imaginado que seria um consenso. Não foi um consenso aqui. Eu não tive tempo suficiente aqui para realmente entender, de fato, a situação. Mas concordo que, realmente, antes disso, existia um diálogo e, ao que me passaram, já seria algo definido. Como não foi, eu tomei esta opção. Essa comissão é muito importante. A FFO é uma das, dizem, que são as mais importantes da casa. Estou chegando aqui agora e espero poder trabalhar aqui, juntamente com os senhores, com a Laura Serrano também, em prol do nosso Estado de Minas Gerais, que passa por um grande desafio. No mais, muito obrigado pela oportunidade de participar. o Cássio, o líder do nosso bloco, nos participou também desse direcionamento. Então, agradeço também ao Cássio e a todos os membros e os servidores da casa. Muito obrigado. A palavra do deputado Pacheco. Boa tarde ao agora presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Sorrimentária, deputado Eli Tarquini. Boa tarde a todos aqui. O vice-presidente dessa comissão, o Virgílio Guimarães, e a todos os que compõem. Eu queria só justificar o meu voto, porque já temos a experiência do deputado Eli Tarquini e eu gostaria de ter a renovação da juventude da Laura Serrano, com o seu dinamismo, o seu currículo, que iria ser muito importante. Haja visto que nós estamos passando por um processo de mudança, de renovação muito necessário. Então, não desmerecendo de forma nenhuma ao deputado Vigílio, que tem uma larga experiência, como disse aqui o presidente, até no Congresso, na Câmara de Deputados Federais, eu acho que nós temos que também dar uma chance para a renovação, não é porque a gente está chegando agora que, de repente, a gente não pode ter as condições de também mostrar a eficiência que nós tanto clamamos que queríamos no setor público, principalmente nos poderes da República. E é por isso, Laura, que eu depositei meu voto em você, porque acredito no seu potencial de renovação para essa casa, para o dinamismo dessa comissão e também pelo seu currículo, que eu analisei. E achei que fosse a melhor posição. Então, dentro do regimento interno, eu entendo que o voto deve ser como a melhor escolha, e não por um acordo, por uma situação combinada. Eu vou sempre fazer isso, porque o meu vencimento é muito bem pago para isso, e eu vou sempre escolher aquilo que eu achar melhor. Então, agradeço a todos e parabéns para o presidente Alitarkuini e o vice-presidente Virgílio Guimarães. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu queria, depois de tanto tempo participando de comissões de orçamento, finanças, tributação, dedicando a essa área, eu queria depositar minha absoluta confiança na presidência de vossa excelência. Eu sei que soma tanto a experiência em várias áreas da área das ciências humanas, da medicina, mas teve também uma passagem importante na principal comissão, digamos assim, de clínica geral, se é que podemos usar o termo da medicina, que foi a sua passagem tão importante na comissão de Constituição e Justiça, de legislação e Constituição e Justiça. E acredito que, nesse momento, a sua ponderada participação, a sua enorme liderança pessoal e a sua estatura moral, sua estatura ética, a confiança que todos depositam na sua pessoa e na sua liderança, vai ser muito importante na condução dessa comissão, nesse momento tão delicado, onde teríamos tantas decisões importantes na área do desenvolvimento, não só da fiscalização financeira, mas também em pensar soluções tributárias, soluções orçamentárias extremamente difíceis nesse momento. Portanto, me coloco aqui muito também na condição de fazer parte de uma equipe liderada por vossa excelência, mas também com todos os demais, trazendo aqui o Dorgal, vindo da Câmara dos Vereadores, onde fui da comissão de orçamento lá na Câmara, que tiveram os outros durante quatro anos, somaram os outros mais de 20 anos comissão de orçamento da Câmara Federal, tenho aqui a companheira do Glico, que já tive a oportunidade de fazer minhas considerações da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Fernando, vendo a sua posição de renovação, eu espero também saber traduzir essa saudável expectativa de renovação, porque nós vamos ter que saber de renovar e inovar com soluções inéditas para Minas Gerais, nós vamos ter que ter essa condição, essa comissão ela vai ter um papel, o nome da comissão, a denominação de fiscalização dá uma ideia de uma comissão pouco proativa, uma comissão que fiscaliza o que o executivo faz. É claro que isso é um papel extremamente relevante, mas ela terá que ser proativa, terá que ser criativa, ela terá que ser propositiva também, se quisermos pensar, por exemplo, em soluções tributárias até que vão além das fronteiras de Minas, nós vamos ter que pensar a articulação com outras assembleias, articular com bancada federal para pensar as soluções tributárias que fazem parte aqui do objeto de discussão e de análise dessa comissão. Então, eu fico muito motivado pelas suas colocações, mas, sobretudo, também sensibilizado pelo que eu senti na nossa companheira aqui de comissão, a deputada Laura Serrano. Ela teve a delicadeza, teve a sinceridade de me procurar antes da eleição, de colocar as razões dela, as razões que se referem às relações dela com o seu bloco. Não se referiu nem a mim enquanto colega de comissão, nem em relação a questões outras, partidárias, sobretudo, nós que sabemos, presidente Eli, como é que é difícil resolver a questão da proporcionalidade, que é um princípio de toda a vida parlamentar, do parlamento, do mundo inteiro, tem a ideia da proporcionalidade que é democrática, mas também de ter cada organismo se autodirigindo, elegendo ele mesmo. Se cada órgão eleger alguém que tem maioria, será maioria em todos. Também não seria justo. Eu sei dessa dificuldade, dessa contradição, por isso compreendo muito bem o gesto. Para mim, a eleição encerra hoje, encerra nesse momento. Sou solidário à participação de todos. Não poderia deixar de citar também aqui o nosso companheiro, o Braulio Brás, a quem eu tenho uma longa trajetória junto com o seu pai, o José Brás, até, sobretudo, da Comissão de Orçamento, onde nós tivemos também tragédias complicadas foi o desabamento de uma barragem também e tivemos que ter várias soluções orçamentárias ali. Então, muito obrigado a todos que nos visitam, o Cleitinho, ao Cássio, ao Célio Citrocel e me dizer que estou aqui para colaborar nessa equipe que tenho certeza que dará uma grande solução, uma grande contribuição nas soluções que Minas Gerais tanto espera dessa Assembleia Legislativa. Muito obrigado, perizente, conte comigo nessa equipe junto com V. Exª. Deputado Fernando Pacheco. pela ordem, presidente, eu gostaria de sugerir à V. Exª. que, no agendamento das comissões futuras, os membros que compõem a fiscalização financeira e orçamentária, que também compõem efetivamente outra comissão, possa não ter coincidência de horário para nós podermos participarmos efetivamente de ambas. Hoje mesmo foi um caso atípico, talvez porque eleição, mas nas próximas, onde os assuntos irão ser começados a discutir e trabalhados, seria importante a gente estar presente nas duas que somos efetivos. A Casa já toma essa providência automaticamente. Ao compor as comissões, tem uma pessoa encarregada para isso. Para não haver coincidência. Para não haver coincidência. Eu mesmo sou um caso. Então, obrigado. Eu estaria em duas outras comissões que eu tinha preferência, principalmente a de justiça, para ver, cuidar lá da nossa constitucionalidade, mas não tive jeito. Eu mesmo não votei nas assuntos municipais, onde eu gostaria de ter participado também, porque é tão importante quanto, ou até mais do que a FFO, haja visto que o que eu defendo é a municipalismo, é a parte regional que é muito desassistida e os políticos e tanto os cidadãos do interior ficam assim, em último plano, nem em segundo. Então, essas coisas de coincidência de horário não seriam legais se acontecessem na produção dos trabalhos. mas eu queria requerer isso à Vossa Excelência. se a Vossa Excelência tem preferência pela outra, às vezes, há o entendimento de alguém indicar. Na verdade, ambas, acho que duas, dá para fazer a não coincidência de horários. Não, já tem uma pessoa encarregada de verificar isso e será comunicado. Talvez, às vezes, fazer uma opção para uma outra e a gente, geralmente, tem uma preferência por uma. Mas eu acho que duas comissões dá para encaixar horário diferente. Não, isso é a rotina da casa. Então, eu agradeço e desculpe a necessidade de ratificar esse detalhe. não. Laura, quer fazer uso da palavra, finalmente? Eu estou entendendo. Obrigada. Mas eu quero só te falar o seguinte, eu reconheço o seu currículo, mas tudo foi acordado, mas, igual eu te falei, inspirado no regimento interno. Se você discordar, depois pode dizer que não aconteceu isso. Obrigada. Primeiro, eu só queria colocar aqui a mesma solicitação que foi colocada aqui anteriormente, porque eu acho que é importante mesmo a gente não ter coincidência entre outras comissões. É importante que todos os membros possam participar tranquilamente dos dois assuntos. Os vários assuntos são importantes para Minas como um todo. Então, isso é fundamental, eu só queria corroborar esse pedido que foi feito aqui. Esse já está automaticamente, a casa toma conta disso. A casa é bem organizada nisso aí. Ok. É porque hoje acabou que não funcionou tão bem, então, para a gente poder ter o ajuste para funcionar melhor das próximas vezes. Nós estamos inaugurando a tomada de posse das presidências, então, tão pouco ainda é assim. Tudo bem. Eu quero me colocar mais uma vez à disposição para contribuir no máximo que eu puder para os trabalhos da comissão, que eu sei que é uma comissão importantíssima. afinal,